Um casal engravida e um acidente impõe a mãe uma situação difícil, ficar sem andar ou salvar a vida de seu bebê. Vamos ver como termina esta história na reportagem cedida pela TV Evangelizar. Tudo começou em fevereiro deste ano. Levantei cedo, parei pra ela tomar café, aí eu me lembro ela falando que estava com medo da carga alta, demais, essa carga que a gente tinha acabado de carregar um dia antes. Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo que a gente vai devagar e quem tem Deus não se apura, eu ainda falei assim pra ela. E nesse dia acabou que a gente se acidentou aqui em Campo Tenente. Mas foi uma coisa rápida, instantânea? Foi muito rápida. Eu estava devagar, mesmo estando devagar, a carga pendeu e levou o caminhão. Ela gritando de dor, eu não achava ela. A hora que eu vi ela estava em cima de mim, dentro do caminhão. Aí a moça foi pra tirar ela, eu falei, não, não, ela está grávida, ela está grávida, até ela gritava e colocava a mão na barriga. Acho que é o instinto da mãe te proteger, né? Mas a dor dela mesma era já na... Ela tinha fraturado a vértebra e tinha ofendido a medo. O casal foi socorrido às pressas e trazido pra este hospital na região metropolitana de Curitiba. Era preciso agir rápido. Mãe e bebê corriam perigo. E a gente desenvolveu um tipo de assistência pra preservar a criança sem que a mãe viesse a perder o movimento das pernas na sequência. Fabiane corria o risco de nunca mais andar. Neste momento, a família teve que tomar uma decisão importante. Operar Fabiane com risco eminente de um aborto espontâneo ou mantê-la com a coluna fraturada até que a criança nascesse. A vontade da mãe prevaleceu. Eu fiquei os cinco meses deitada pra salvar ela e pra eu tentar, assim, pra fazer a cirurgia, pra que eu tivesse de volta os movimentos do corpo. Ela ficou imobilizada, praticamente sem se mexer e ainda sofrendo com muitas dores. A Bíblia a todo momento, sempre oração e é a fé que fortalece pra gente segurar essas pontas. Nós recebemos a Helena como um presente do Senhor e a abençoa-nos. Onde ela for, onde os seus pais forem, que eles sejam testemunhas desta história de amor e de graça. Em nome de Jesus. Amém.